Olá, esse vídeo é para falar do momento em que Renata descobre a vingança de Jerônimo e vai embora de vez da fazenda. Renata finalmente descobrirá o plano de vingança de Jerônimo. Enquanto me apaixono, nos próximos capítulos a mocinha ficará arrasada com a atitude do marido e decidirá ir embora da fazenda a bonita. De uma vez por todas, as cenas estão previstas para irem ao ar no final de setembro. Na ocasião, Renata afirmará a Jerônimo que nunca foi namorada de Rafael. Ele então mostrará a foto em que a amada aparece ao lado de Roberta, que foi encontrada quando seu irmão morreu. Renata responderá que a foto não é nem uma prova de algum crime. Jerônimo, então, também mostrará a carta que supostamente Renata teria escrito para Rafael, terminando tudo com ele, resultando no suicídio do personagem. A mocinha dirá que não escreveu nenhuma carta, mas o homem não acreditará nela. Por fim, ela mostrará, por fim, ele mostrará o colar com a inicial R e ela dirá que não é dela não. Para comprovar a sua verdade, ela irá até o seu quarto e pegará o seu verdadeiro colar com a letra R. Possesso de raiva, o mocinho continuará duvidando da amada. Sem saída, ela se cansará de ficar tentando provar que ela não tem nada a ver com o que aconteceu com o irmão dele e que ela não é responsável pela morte de Rafael. Então, ela finalmente pegará todas as suas coisas e irá embora de vez da fazenda. Muito obrigado e se gostaram do vídeo, deixem um like, se inscreve no canal para dar aquela forminha, forcinha. Se gostaram do vídeo, deixem um like, se inscreve no canal para dar aquela forcinha e comentem aí o que vocês acharam dessa novidade. Muito obrigada e fiquem com Deus!